Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Ethereum, que está agora aqui na casa dos 3.400 dólares. Tivemos, então, o primeiro dia de negociação do Ethereum ETF. Vou trazer alguns dados para vocês, comentar aqui que eu tenho visto, né? A gente teve aí mais de 1 bilhão de dólares de volume de operações lá e cerca de 106 milhões de dólares de inflow no Ethereum ETF, tá? Foi bem abaixo do Bitcoin, mas isso é esperado, mas eu considero que os dados não foram ruins, assim, em relação ao Ethereum. Eu esperava muito menos, tá? Eu esperava um volume bem menor do ETH e o inflow aí também é bem abaixo. Então, veio acima do que eu esperava, honestamente, aí. Então, eu vou comentar para vocês o que está acontecendo também no Ethereum aqui no curto prazo, por que o preço está caindo, corrigindo nesse momento. Então, não se esqueça de mais nada, se você puder apoiar o canal, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like e comente aí o que você está fazendo no mercado também nesse momento. Quem não assistiu também a análise do Bitcoin, comentei hoje sobre a Hash Ribbons, vou deixar o link aqui em cima, dá uma olhadinha, porque é um vídeo que eu considero bem importante para todo mundo que está em Bitcoin nesse momento, tá? É importante prestar atenção. A gente pode ter o último aí, down draw aí do Bitcoin e podemos ter uma oportunidade interessante de compra, mas tem coisas importantes que eu vou comentar para vocês aqui no final do vídeo, primeiro focar no Ethereum. Tem pontos importantes, inclusive eu achei uma análise de outro trader aqui que viu exatamente a mesma coisa que eu vi em relação ao Bitcoin e ETF, tá? Então é muito importante prestar atenção nessa análise aqui para você poder entender que fase do mercado você também está no Bitcoin. Então fica até o final aí que vai ser importante. Então vamos lá, vamos ver o ETH aqui, que rompeu o topinho anterior ali, a gente fez esse rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, né? E seguindo um pouquinho o Bitcoin, né? Subiu junto com o Bitcoin, mas depois do ETF aqui a gente não teve o preço se comportando muito bem, tivemos na verdade quedas aí do preço do Ethereum, né? E no curto prazo, vou comentar para vocês também o que agora aconteceu, olha só, no curto prazo temos algo ruim aqui em relação ao sentimento do ETH porque a gente prendeu traders acima. Olha só aqui, a gente teve um candle aqui que teve muito aumento de open interest nessa região, dessa zona aqui até a zona dos US$3.500, então o open interest subiu, tivemos um delta muito grande aqui nesse open interest, dá uma olhadinha aqui nisso, esse aqui é o delta que é importante vocês acompanharem. Se você não conhece esses indicadores, recomendo o vídeo aqui em cima, que eu falo sobre indicadores premium aqui, que a Cunha Lai está oferecendo para vocês aí de graça, tá, pessoal? Realmente incrível esse trabalho deles. E olha só, então essa galera que ficou presa aqui em cima, provavelmente vai ser liquidada mais abaixo, olha só que o preço está caindo aqui agora, o open interest aumentando, então, ou seja, o pessoal está muito otimista, tá, muito otimista, o pessoal que não entende muito o mercado acha que agora, no curto prazo, o Ethereum vai simplesmente explodir de preço, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo aí, inclusive aqui eu vou comentar depois para vocês sobre essas meme coins aqui, meme coins parando no estágio do ETF Ethereum, então isso é perigoso, pessoal, tá, perigoso, quando está todo mundo otimista, aí você tem que ficar um pouco cauteloso, no curto prazo estou cauteloso com o Bitcoin, comentei para vocês que realizei aquele long lá, estou esperando a região, possivelmente a região dos 63, 61 mil dólares para comprar, estamos aqui em ganância nesse momento também, então é importantíssimo tomar cuidado, no ETH a gente tem então esse probleminha aqui, parece que o ETH prendeu gente acima, e podemos ter correções ETH que podem levar, na minha opinião, abaixo aqui da região dos 3.300, então é bem provável o ETH fazer esse movimento abaixo, pegar a liquidez nessa região, olhando aqui então, inclusive o High Block, vamos puxar aqui a ferramenta High Block para ver o ETH, a gente pode ver aqui, olhando o mês, no mês aqui, vou dar um zoom nessa região, a gente tem uma certa liquidez aqui embaixo nessa zona, até aqui a região, 2, 3 mil e 100, 3 mil dólares, não sei se aqui por aqui vai, mas eu acho que essa zona aqui dos 3.300 é possível o ETH buscar, na minha opinião, vamos olhar até os 7 dias aqui também como está sendo, acho que é importante ver também que isso tem muita liquidez abaixo, que isso pode dar uma pista para a gente aí, então eu estou acreditando que o ETH vai fazer ainda uma busca de liquidez abaixo, olha só, está aparecendo que vai buscar essa região aqui dos 3.300, porque de novo, deixou a gente presa acima, pessoal, vamos até ver esse indicador aqui no curto prazo, vamos dar um zoom aqui e mostrar para vocês, que se você quiser aprender mais sobre isso, identificar onde tem gente presa, que vai da liquidez em outras zonas, você tem que assistir os conteúdos para os membros, aconselho você a assistir, é realmente ridículo o preço, pessoal, estou colocando ridículo o preço por enquanto, então não deixe assistir os conteúdos ali para você entender o que está acontecendo aí, vamos puxar aqui então indicadores de, indicadores que eu mais gosto, e olha só, olha o que o Ethereum está fazendo de novo aqui, pessoal, a gente viu aqui, isso aqui bem parecido acontecendo nessa região aqui, olha só, aqui a gente viu muita gente ficando presa no ETH aqui em cima, olha só como o mercado prende a galera em cima e vai corrigindo até pegar a liquidez pessoal, e aqui de novo nessa região, dando um zoom aqui no ETH, a gente pode ver de novo, está prendendo gente aqui em cima, então está perigoso aqui o ETH nessa zona aqui, está me parecendo que deve buscar essa região dos 3.300, você poderia ir mais abaixo dependendo como foram os indicadores aqui, então no curto prazo não está parecendo muito bom o Ethereum, e acredito que com o Bitcoin corrigindo, que eu estou postando que o Bitcoin deve testar essa região dos 63 mil dólares, lembrando que sexta-feira a gente vai ter o vencimento de opções do Bitcoin, quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui em cima, assiste o vídeo do canal, todos os vídeos do canal, então vai lá, não deixa de esquecer aí o like de vocês, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, e também tem um grupo lá do Discord para discutir no dia a dia também sobre isso, tá bom? Então o Ethereum não está muito bonito no curto prazo, então estou esperando uma correção aqui, pelo menos Fibonacci, dessa subida que ele fez aqui toda, e poderia levar o ETH até essa região aí, porque não a região dos 3.100 aí, onde temos liquidez para o Ethereum, então acho que o Amazon é interessante para você tentar fazer uma acumulação, mas vai depender como os indicadores vão se comportar aqui, a gente pode discutir depois no grupo VIP ali, eu comento para vocês sobre isso, tá bom? Então para você ter acesso a mim e outros traders do tempo real, participem lá do grupo VIP Discord, muito fácil de participar, se você já utiliza, por exemplo, a corretora Bybit, vai ter outros corretores que estão integrando, vou colocar agora uma corredora descentralizada chamada Apex, que é a parceira com a Bybit ali, dá uma olhadinha no meu site, neandrefalt.com.com barra VIP, para você criar sua conta já, e começar a utilizar as corretoras se você participar de forma gratuita do grupo, se você for membro, você pode participar também do grupo, com certeza, e vai ter acesso também aos conteúdos para você aprender, tá bom? Conselho você participar das duas formas, porque as duas vão ter vantagens, vão ter vantagens, tá bom? E para você ter mais vantagens, você participa das duas formas do grupo, que você vai, com certeza, eu acho que vale a pena, tá? Vou comentar sobre algumas principais notícias aqui que eu vi, pessoal, tá bom? E falou, comentei aqui então, achei que foi ok, tá? Muito bom, e o volume foi ok também, bem abaixo que o Bitcoin foi, mas o Bitcoin é o Bitcoin, né? Ethereum é Ethereum, pessoal. O Ethereum, na minha opinião, sincero para vocês, eu acho que o Ethereum, ele é uma replicação do sistema Fiat, no blockchain, tá? Não faz sentido nenhum, o Ethereum não é uma hard money, o Ethereum, qualquer coisa que o Ethereum, deixa de decidir mudar lá na rede, eles vão mudar, entendeu? E quem tem mais dinheiro, controla a rede. Então, é basicamente como funciona o modelo fiduciário, se você tem mais dinheiro, você controla a rede, digamos assim, é como funciona o dólar, o real, etc. Então, os bancos centrais controlando ali, emissão, etc. Então, então, assim, eu acho que o Ethereum, não só isso também, Outras coisas também que a gente sabe como é que é, como funciona. Então, para mim, o ETH não é algo que você tem que olhar para o longo prazo, mas no curto prazo, sim, pode dar as oportunidades aí. E acredito que a gente tem chance de fazer ainda uma out-season, tá? Eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso, fica até o final para falar sobre a out-season para vocês aí, tá? Então, eu vou comentar depois sobre isso aqui, isso que é importante. Então, eu falei das MIM coins, né? MIM coins aqui, disparando bastante aí, Então, o pessoal otimista com o Ethereum, com o Ethereum, não é bom? isso é um ponto de perigo. E temos aqui, então, as notícias falando sobre o volume, então, né? Que é basicamente o que eu comentei para vocês. E o que é importante a gente ver aqui agora também, que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e ver como que, né? como que o... se a SEC vai começar a ver cripto de uma forma diferente, tá? Porque para mim, me pegou de surpresa esse Ethereum ETF, honestamente. Eu não acho que o Ethereum, ele é uma... uma commodity para mim, ele é uma total, uma security, né? O valor imobiliário, depende de uma empresa para poder subir, assim, de preço. Então, eu não vejo o Ethereum como a mesma coisa com o Bitcoin e me impressionou realmente a SEC, né? Ela vendo o Ethereum dessa forma. E vamos ver se ela vai ver cripto de outra forma também, né? Outras criptos aí, Solana, etc. Vai ser importante ver como a SEC vai se posicionar em relação às demais criptomoedas, tá bom? Então, para mim, existe uma distinção muito grande de Bitcoin e criptomoedas, tá? Quem acompanha o canal mais tempo sabe disso. Então, para mim, o que eu vejo em longo prazo é apenas o Bitcoin, tá bom? Todas essas outras moedas, na minha opinião, podem ser que nem existam daqui a cinco anos, tá bom? Isso pode valer até, inclusive, para o Ethereum. Acho o Ethereum um pouco provável, mas para outras aí, inclusive, o pessoal postando bastante na Solana, Solana tem o risco de daqui a cinco anos não existir, tá bom? Então, assim, pensem bem quando vocês estão botando o dinheiro de vocês, porque especular no curto prazo é interessante, mas tem uma estratégia para você voltar o seu dinheiro para Bitcoin, tá bom? Essa aqui é a minha ideia. Outro ponto importante comentar para vocês em relação ao risco aqui, dois pontos, né? Primeiro, em relação ao MT-GOX aqui, pessoal, ontem postei no Instagram sobre isso, né? Então, quem não viu o Instagram, eu recebi uma mensagem do amigo meu, que ele é, no caso, vítima da MT-GOX, e ele recebeu lá, então, as quantias, os bitcoins dele lá, mas não tudo, né? Ele recebeu um valor pequeno em relação ao total, mas o Bitcoin Cash recebeu 100%, pelo que eu entendi. Então, só que eles não estão vendendo. O cara que comprou lá esses bitcoins, investiu menos de 50 dólares por bitcoin lá, o cara agora recebeu, está recebendo um monte de bitcoin, e não está vendendo nesse momento. Acredito que bitcoin não, isso não é um problema a MT-GOX para o bitcoin, tá? O problema que eu acho, o problema de verdade, vou dizer para vocês qual é o problema de verdade, é algo que eu comentei aqui no canal, que acho que foi a única pessoa que comentou, não vi nenhum analista falando sobre isso, agora encontrei um analista aqui que está falando exatamente sobre a mesma coisa que eu falei aqui, pessoal. Olha só. Então, um trader aqui falou de um possível topo para o bitcoin aqui, porque os ETFs, conforme eu mostrei para vocês em relação ao bitcoin, os ETFs, eles tiveram um inflow muito grande em topos para o bitcoin, tá? Então, o ETF pode ser, pode ter sido estornado para o bitcoin, uma forma de distribuição, tá bom? E por isso que você tem que trabalhar com o stop, porque se o mercado, se os caras que venderam esses bitcoins lá no topo, nessa região ali, decidirem que não vão romper essa máxima histórica, não vão querer mais comprar bitcoin, já fizeram a distribuição que tinham que fazer, a gente pode ter problemas com bitcoin, tá bom? Então, trabalhe com o stop, apesar de todo mercado estar otimista, você tem que prestar atenção nisso. Olha só esse gráfico aqui, foi exatamente o que eu mostrei em um dos vídeos aqui no canal. Olha só, esse gráfico aqui, a gente teve grandes inflows aqui, vou dar um zoom aqui, grandes inflows de bitcoin aqui, inflow de ETF, exatamente em topos. E de novo aqui, de novo, a gente teve um grande inflow de bitcoin nessa região. Ou seja, muita galera do ETF está comprando topo, pessoal. Então, o pessoal está vendendo no OTC lá, está tendo muito inflow de bitcoin, exatamente nos topos aqui. Isso é muito perigoso, tá? Para quem está em bitcoin aí, então, por isso, trabalhe gerenciando o seu risco, tá? O ETF pode sim virar um grande topo de bitcoin, uma forma de distribuir, do pessoal que tem bitcoin há mais tempo, vender uma quantidade grande de bitcoin, fazer uma distribuição para comprar depois, obviamente, mais barato, abaixo, tá bom? Então, conforme eu comentei para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, aqui na parte do bitcoin, nos Estados Unidos, para dar uma olhada em relação inflow, e realmente está tendo aqui inflow muito grande aqui, de novo, nessa região. Então, para mim, isso aqui, o quanto o pessoal vê isso aqui como otimista, em topo assim, pessoal, perigoso, porque lembre-se de novo, para cada pessoa que está comprando, existe alguém vendendo, pessoal. Alguém está vendendo, bom? Então, por isso você tem que gerenciar o seu risco, na minha opinião, se o bitcoin perder, se começar a perder a região lá dos 55 mil dólares, é bem perigoso, tá? Então, assim, seria importante o bitcoin agora ficar acima da região, não ficar muito tempo abaixo dos 64, 65 mil dólares. se for lá na 63, para buscar uma liquidez, última liquidez, a questão do, também, de opções que eu comentei para vocês, mas o bitcoin não pode começar, na minha opinião, começar a perder os 60 mil dólares, já fica perigoso, tá? E se for lá, abaixo dos 55, pessoal, fica tenso demais, tá bom? Então, trabalhem com stops aí, não cede, cede dando a win, tá bom? Tem que gerenciar o risco, eu sei que está todo mundo otimista aí, mas, quando está todo otimista, também é perigoso, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês o outro lado da moeda aí, porque eu falei de várias coisas otimistas em relação ao preço, falei do hash ribbons, acho que é importante, mas, lembre-se aqui, que isso aqui, realmente, realmente, é o primeiro analista que eu vi aqui, além de mim, falar sobre isso aqui, no site, então, isso aqui, realmente, é esse tipo de análise que você tem que ver, esse tipo de análise aqui, que são análises, na minha opinião, que são mais sérias, pessoal? Porque, lua, todo mundo vai falar, a lua vai ter todo mundo falar, isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui é importante, de fato, tá? Então, isso aqui, por isso que esse tipo de coisa, você tem que saber gerenciar o risco de vocês, tá? Então, na minha opinião, o Bitcoin não pode, não pode de maneira nenhuma, perder os 55 mil dólares, senão, a coisa fica bem complicada, tá? Mas eu acho que, durante essa semana, até quarta-feira que vem, a gente não vai ter esse risco, né? Ele pode dar uma oportunidade no 63, onde eu vou estar comprando, já disse para vocês que eu vou estar fazendo isso, tá? Não sei que os indicadores mudem muito, mas eu acho que vão, acho que não. E vamos ver como vai ser a fala do Trump no sábado, do próximo sábado aí também, e ver a fala do Jerome Powell na quarta-feira. Então, até quarta-feira que vem, eu acho que não vamos ter grandes movimentos aí para o mercado, tá? Na minha opinião, definições do mercado, então, um tempo para a gente poder sedimentar as coisas, olhar o que está acontecendo no mercado, estudar o máximo possível, e se preparar aí para o próximo movimento, que o próximo movimento do Bitcoin aí, sendo para cima ou para baixo, vai ser um grande movimento, na minha opinião, Estou apostando por enquanto para cima, tá? Mas esses pontos aí de atenção que eu tenho comentado de vocês é extremamente importante, então, gerencie o risco de vocês, tá? Pensando sempre no stop, não pensem nos ganhos, que o Bitcoin pode ir lá para os 100 mil dólares, pode ir sim, mas pensem sempre nos stops de vocês, porque se você não gerenciar isso aí, pode ficar muito caro, e você acabar, né, ficar preso aí, ainda mais algumas altcoins aí, para ficar preso em topo, tá? Mas, de novo, ainda acredito que a gente pode ter uma alt-season, eu comentei para vocês em relação à dominância do Bitcoin, né? Então, a dominância do Bitcoin, ela está aqui em uma deriva, na minha opinião, comentei para vocês sobre isso também, então, acredito que essa correção do Bitcoin aqui agora, que o Bitcoin possa fazer aqui, vamos pegar a semanal aqui na dominância, acredito que essa correção que o Bitcoin possa fazer, pode dar uma oportunidade, tá? Para as altcoins pegarem liquidez, e fazerem uma impulsão aí no preço. Então, várias altcoins estão de olho para comprar, porque algumas estão esticadas aí, Então, a gente está analisando o grupo, e vou botar aí essas regiões de compra, essas altcoins aí que eu estou de olho, que estão mais bullish, tá bom? Então, eu devo fazer isso aí entre hoje e amanhã, pessoal, tá uma correria grande para mim, que eu vou tentar fazer o mais rápido possível para vocês, lá no grupo VIP Discord, a gente tem a planilha de trades, eu vou estar colocando essas regiões de compra, não só compras, mas também shorts, para a gente poder equilibrar aí a nossa mão, e não ficar só olhando para um lado do mercado, tá bom? Então, eu acredito que o cenário mais provável é, por enquanto, a gente segurar nessa região de 63, o Ethereum dá uma busca de liquidez, e a gente fazer uma alt-season em breve aí, só que depois dessa alt-season, na minha opinião, essa correção que a dominância possa fazer, vocês têm que, na minha opinião, tomar cuidado, e colocar o dinheiro, os lucros de vocês aí, colocar em Bitcoin, conforme eu já falei anteriormente, tá bom? Então, no mais é isso, qualquer dúvida, comente aqui abaixo, que você imagina, que você espera aí no mercado, eu estou aqui gerenciando o risco, basicamente, mas olhando para cima, porque eu acho que o cenário, por enquanto, é o que é mais provável, tá bom? Então, no mais é isso, um abraço, a gente se vê. E aí 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 Tchau.